Assistir às notícias sobre o Líbano tornou-se um ritual diário para Shahed Najee, um libanês que reside na Alemanha, pelo menos desde o início dos últimos ataques entre Israel e Hezebollah, que já fizeram centenas de mortos. Najee mudou-se para Berlim há 10 anos para frequentar a universidade. No entanto, a família e os amigos ficaram no Líbano e correm agora perigo de vida. O sobrinho de Najee fugiu de Beirut, onde estava a tirar o curso de informática por razões de segurança. O jovem já estava a pensar em estudar na Alemanha, mas agora a motivação para partir é ainda mais forte. So, you have to leave, you have to give up everything. After the October 7th attacks in Israel, the German government allowed Israeli visitors to stay temporarily without applying for a residence permit or an extension. Euronews asked if such a program would be prepared for Lebanese citizens. The Interior Ministry said that such regulations do not exist for Lebanese people. Atualmente, mais de 47 mil libaneses vivem na Alemanha, mas outros que queiram mudar-se para o país poderão enfrentar dificuldades, numa altura em que a imigração e os refugiados têm dominado as manchetes dos jornais. O Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha, que fez campanha para aumentar as deportações, ficou em primeiro lugar em algumas eleições estaduais pela primeira vez, bem como em segundo lugar em outras duas. Em causa estão os estados da Turingia, da Saxónia, de Brandeburgo. Najee disse acreditar que a atmosfera política lhe dá pouca esperança sobre a possibilidade da sua família se poder juntar a ele em segurança. Eu vou definitivamente tentar levar eles para a Alemanha, se é possível. Mas, novamente, com as políticas atualmente e o que está acontecendo dentro da Alemanha e as últimas eleições resultados, eu não acho que isso é possível. Unless algo mudou e a Alemanha ou a Alemanha ou a Alemanha decidiu abrir as alunas para as pessoas escapando da guerra em Libanon. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri